As próteses que tiveram a venda suspensa são assim texturizadas, diferentes da Lisa. A marca Allergan é uma das mais vendidas no mundo. A empresa anunciou o recall de três modelos. Natreli Expansor Tissular, Natreli Implante Mamário Texturizado e Natreli Implante Mamário Duplo Lumen. A que a Marcela colocou sete meses atrás não é nenhuma dessas. Apesar da minha ser texturizada, a minha é um pouco mais grossa do que a deles, a marca é diferente, então eu estou tranquila. O comunicado partiu da FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos. E a Anvisa, então, suspendeu a comercialização no Brasil. Os produtos devem ser recolhidos. O problema da prótese é que ela está associada a um tipo raro de câncer, um linfoma que não aparece na mama em si, mas na cicatriz do seio. Mais de 80% dos casos diagnosticados foram em pacientes com implantes dessa marca. Em nota, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que não há motivo evidente para alarme ou pânico. E que não há necessidade de retirada dos implantes se não há sintomas. Os principais seriam um inchaço muito grande da mama, né? E aí na forma de seroma, que a gente chama, que é um acúmulo de líquido. E principalmente quando esse acúmulo de líquido ele é tardio. Então, especialmente para os pacientes depois de um ano de implante, que observaram um aumento súbito na mama, ou uma dor importante que não está sendo resolvida com algum remédio analgésicos comuns. O cirurgião reforça a importância do acompanhamento periódico. É uma situação que por enquanto não há necessidade dessa preocupação toda. O que é importante de fato, e isso não é de agora, já é uma coisa que sempre houve essa recomendação, é que os pacientes façam um acompanhamento anual. E aí nesse acompanhamento anual a gente já vai fazer a avaliação dos implantes, através de exames de imagem, através do exame físico e vai também estar identificando alguma alteração que precise ser investigada.